Oi, boa tarde. Eu queria... Oi, Léo. Que pariu. E que posso ajudar, senhor cliente? Dá uma camisinha ali, por favor. Alguém vai transar hoje? Não, eu vou inflar e sair voando que nem um padre. Tó. Tamanho P? Caraca, nem sabia que tinha isso. Pois é, fizeram essa versão pra clientes como você. Só para de gracinha que eu vou chamar o gerente agora aqui. Oi, desculpa. Qual o senhor deseja? Não dá aquela preta com dourada ali, por favor. Eu recomendo essa daqui, ó. Super lubrificado. Tá assinando que eu não sei deixar uma mulher lubrificada, não, é? Experiência própria. Quando a gente estava junto, eu era mais seca que o deserto do Saara. Gente que já nasce frígida. Hoje eu sou o Oceano Atlântico, com direito a tsunami. Lá na minha área a gente chama isso de corrimento, tá? Por que você não leva essa daqui, ó? Essa é perfeita. Efeito retardante. 30 segundos. Olha, eu não entendi, mas me dá logo a camisinha que eu pedi antes que eu chamo o gerente, Dani. Deixa eu te explicar uma coisa, meu amor. Aquela ali é tamanho normal, tá? Aqui não é a Renner. Se ficar grande, larga, sobrando, não adianta trazer aqui pra fazer bainha que não vai rolar. Pô, só para de gracinha. Tá demorando pra fazer alguma coisa? Não, eu tô comprando um negócio aqui. Já decidiu qual o tamanho? Já, decidi sim. Amor, me espera no carro rapidinho, por favor, tá? Me dá logo aquela que eu pedi. Ó. Não vai querer o troco? Vou pegar essa barrinha aqui. Ainda tem troco, sim. Vou pegar essa retardante aqui. Não que eu precise, mas eu vou ver qual é dessa retardante. Que delícia. Pega a camisinha, pega a camisinha. Pega, pega, deixa eu botar aqui. Não, 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 deixa que eu boto de uma forma bem especial. Não, é? Uhum. Deixa eu ver. Cuidado com a... Ai, meu Deus do céu! Ai, que técnica é essa, garota? Lindo. Tem alguma coisa estranha. Tá meio folgada. Essa camisinha tá larga. Camisinha larga? Filha da puta. O quê? Não, não, não é com você, não. Dá um nó na ponta, então, que resolve, tá? Não, mas eu não tô conseguindo nem assim. Não, eu não sei. Eu achei essa camisinha no ônibus, cara. Eu não sei o que tá rolando. Não, eu não sei o que tá rolando.